Oi gente, hoje o vídeo é pra contar uma super novidade pra vocês. Bom, eu acho que vocês já podem adivinhar porque tá aqui nos títulos. Sim, eu estou indo para o Arizona e, bom, neste momento provavelmente eu já estou no Arizona porque eu gravei o vídeo antes, mas eu não consegui subir o vídeo porque com todas as preparações pra viagem, acabou que não deu tempo, então eu deixei pra subir o vídeo quando eu chegasse. Bom, eu estou muito feliz de poder estar indo pra lá, eu estou indo pra poder estudar, sim. Eu estou indo pra estudar na Universidade do Estado do Arizona, a ASU, e estou indo fazer um curso de empreendedorismo que é muito legal porque eu acho que, assim, tem tudo a ver comigo, porque eu fiz faculdade de publicidade, fiz faculdade de moda, e eu acho que, assim, tudo que eu aprender lá eu vou conseguir depois aplicar aqui no blog, aqui no canal, no YouTube, então tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E, bom, como que eu consegui essa viagem? Essa viagem foi porque eu fiz um concurso do GDF, do governo aqui de Brasília, e era pra enviar alunos para os Estados Unidos, pra poder estudar alguns cursos, e era pra alunos do CIL, que é a escola de línguas, onde eu estudo, onde eu fiz inglês, onde eu fiz espanhol e agora estou fazendo francês, mas eu fiz o concurso pra participar, pra ir pros Estados Unidos, pra fazer um curso em inglês. O que vai ser muito bom, porque eu vou poder melhorar o meu inglês, né, cada vez mais. E foi isso, aí eu fiz a prova, passeio, né, acredito, e agora eu posso dividir essa novidade com vocês. Então eu tô indo e eu vou passar um mês lá, não é assim, tipo, muito tempo, não tô indo passar seis meses, nem um ano, mas também é um tempinho, assim, razoável, eu nunca passei tanto tempo longe de casa, então eu tô um pouquinho ansiosa e com um pouquinho de medo, sim, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, espero conseguir lavar as minhas roupas, espero conseguir me virar bem lá, não me perder muito, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. E, bom, é isso, é... resolvi dividir essa novidade com vocês, porque eu não sei como é que vai ser lá, tipo, eu ouvi dizer que a rotina de estudo é muito pesada, então eu não sei se eu vou ter tempo pra ficar colocando os vídeos aqui no YouTube e nem postando muito no blog. Na verdade, eu acho que no blog eu vou conseguir postar com mais frequência, não prometo que eu vou postar todos os dias, porque como eu disse, eu não sei como é que é a rotina lá, dizem que é um pouquinho pesada, então não sei se eu vou conseguir postar todos os dias, mas com certeza vai ser com mais frequência. Aqui no canal, não... gente, vai ser praticamente impossível, porque assim, editar vídeos demora um certo tempo, e pra subir o vídeo no canal também demora, o YouTube é um pouquinho lerdo, mas vou tentar postar alguns vídeos que eu já deixei gravado de lá, vamos ver se dá certo. Eu espero que sim, mas eu vou gravar a viagem inteira pra depois subir aqui no canal, então se vocês quiserem ver alguma coisa assim mais interessante, sei lá, algum certo tipo de vídeo, deixem nos comentários aqui embaixo, porque assim eu vou saber que tipo de vídeo vocês querem ver. Não sei, às vezes vocês querem ver, sei lá, uma loja, ou a farmácia que lá é maravilhosa, ou as comprinhas, não sei. Deixem nos comentários, porque aí eu vou saber que tipo de vídeo vocês querem, eu vou estar sempre lendo aqui os comentários, e aí eu posso gravar pra vocês. Mas eu vou gravar tudo, e depois quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer as edições, eu vou postar aqui no blog tudo pra vocês verem como é que foi a minha experiência estudando numa universidade americana. Ai, ai, gente, que medo. Mas enfim, é isso, tava só esperando tudo dar certo pra eu poder comentar com vocês, foi tudo muito corrido, tudo muito rápido, mas deu certo, e estou indo. E é isso, gente. Bom, como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir estar postando sempre mais nas minhas redes sociais, com certeza eu vou conseguir postar com mais frequência, né, porque é mais fácil. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da viagem, é só me seguirem nas minhas redes sociais, eu tenho o Twitter, Twitter, que é arroba na arteséries, ou no meu Instagram, que é arroba na arteséries também. Então, é isso, gente. Próximos vídeos serão todos gringos, vai ser muito legal. E é isso, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem receber os vídeos com mais frequência, estarem por dentro de tudo, os vídeos vão chegar em primeira mão pra quem se inscrever aqui no canal. Então, se inscrevam no canal pra poderem receber todos os vídeos em primeira mão. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês.